Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. Agora, meninas, ó, é 5 e 2, tá? Vamos ver se vai ficar. 5 e 2, agora tá 21 graus. E não tava aquela chuva, mas eu fui olhar e tá tipo molhadas brita ali, sabe? Aí eu não sei se tava garoando ou o quê, porque marca a chuva mais depois, lá perto das 9 e pouco, sabe? Mas é só pancada, tipo. Então, acho que eu, né, meu amigo, eu fui na academia, hoje é braço, então o braço é mais rápido, né? Então o braço é mais rápido, eu só vou, faço os exercícios e volto pra casa, né? Porque daí eu fico só uma hora na academia e quando é perna eu fico um pouquinho mais que uma hora, sabe? Porque daí é até completar todos os exercícios que são intercalados, né? Mas enfim, começando o dia por aqui e temos aí que correr atrás, né? Não podemos ficar parado, porque querendo ou não, a academia, eu sempre falo pra vocês, né? É uma coisa que a gente, com exercício físico, por exemplo, né? Ao geral, é uma coisa que a gente nunca quer fazer, né? O nosso corpo ali, ele é programado pra não fazer nada, né? Então, tipo, o nosso cérebro, ele não quer fazer nada. E se a gente parar e ficar sem fazer nada, querendo ou não, o nosso corpo, né, ele necessita disso também. Então, bora lá na academia, fazer braço hoje. Querendo ou não, né, tipo, às vezes, tipo, as mulheres, principalmente, fazem mais só a perna, só a perna, né? Mas o braço também é importante, né? Porque, querendo ou não, pra puxar mais peso pras pernas, né? Pra fazer, por exemplo, o stiff, esses outros exercícios, assim, que pega a barra na mão, né? E faz ali, focado no glúteo ou na perna, alguma coisa assim. Só que é o braço que também ajuda, né? Então, ainda mais a gente quer artesão, né, meninas? Então, a gente quer artesão. Todo dia tem que se alongar, todo dia, antes de dormir, ou antes de dormir, quando acorda, se alonga, nas pausas se alonga, né? Pra não prejudicar, porque a gente sabe, é um serviço repetitivo. Então, como é um serviço repetitivo, mais pra frente, eu sempre falo que todo serviço, querendo ou não, com o tempo, ele é repetitivo, ele dá problema. Tipo, a gente fica com um problema no corpo, né? Fica com cansaço, com dor, qualquer trabalho que a gente vai fazer, que a gente faça anos, né? Aquele mesmo trabalho, se ele é repetitivo, ele vai gerar pra nós algum problema, futuramente. E o crochê também, gente. O crochê também, ainda mais, se a gente for uma pessoa que não se alonga, que não faz nenhum exercício físico, não trabalha ali os braços, querendo ou não, vai chegar uma hora, vai começar a doer, vai chegar uma hora que vai, né, vai dar algum problema. Então, a gente tem que fazer de tudo pra que essa hora não chegue, né? E fazer de tudo, no meu ponto de vista, é se alongar, é fazer um exercício pros braços. Se você não tem condição de ir numa academia, por exemplo, ou é longe, ou... Ai, Giz, eu não gosto de ir em academia. Pega um litrinho, sabe? E faz alguns exercícios, faz algumas coisas que alongam ali o músculo, que fortalecem um pouco o músculo, que a gente tem costume, né, de fazer crochê. Eu noto, sabia? Quando eu não vou na academia e, tipo, faço uma semana e pouco, duas, sem ir na academia, sem fazer braço, ou, tipo, se eu esqueço de me alongar, tipo, dias seguidos, assim, gente, eu noto muito, assim, depois que eu tô... não é dor, eu não sinto dor. Eu sinto cansaço, sabe, nos braços. Sinto cansaço, dor eu não sinto. Então, e quando eu faço academia, eu não sinto nada, nem cansaço. Quando eu exercito meus braços, ou eu alongo eles, né, paro aqueles cinco minutinhos, fico ali alongando. Eu mostrei lá no canal, o vídeo, como eu faço os alongamentos, que eu alongo lá no canal do crochê, né. Tá bem antigo esse vídeo, mas vocês conseguem pegar o que eu quis dizer lá, né. Então, tudo isso conta. Então, é muito importante que vocês foquem nisso também. Não só em crochetar, né, sim, e se cuidar, sim, e se alongar. Tirar cinco minutinhos, dez, alongar o pescoço, né, também, que ele é bem importante. Então, ele tá ali também, né, querendo ou não, a gente não percebe, mas também força ele, né. Então, ele fica ali, né, olhando pra baixo ou pra cima, ou fazendo crochê ali, olhando. Então, querendo ou não, a gente tem que dar uma atenção pro nosso corpo, porque depois que a conta chega, meninas, não adianta a gente querer, né, movimentar o mundo e teras ali pra querer reverter, sabe. A gente tem que começar agora, que não sente nada a fazer. Nós, a gente tem o costume de esperar acontecer as coisas pra querer mudar, pra querer ver. Tipo, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que faz bem pra gente, a gente sabe. Mas, normalmente, a gente espera, tipo, ai, aconteceu uma coisa, aí a gente para pra rever o que a gente poderia ter feito diferente pra não ter acontecido. A maioria das vezes acontece isso, né. Que nem com o meu, eu sempre falo, meu muito uso foi a mesma forma. Tipo, eu fui erguer, tipo, nem era o momento de eu erguer ele. Eu fui erguer pra pôr um papelzinho embaixo pra ficar nivelado, né. E eu durou bem o muito uso, sabe. Mas, tipo, depois que aí, tantas formas diferentes pra eu arrumar o muito uso e eu durou bem, sabe. É a mesma coisa, praticamente. Às vezes a gente erga uma coisa ali na hora da... Também na hora que a gente tá apressado e depois a gente fica, meu cara, por que que eu não deixei? Depois eu fiz, era tão mais fácil ter esperado, né. Depois eu tinha feito com mais calma. Ou, ah, por que eu não fiz, né. Então, tudo isso a gente tem que parar e pensar, né, meninas. Então, eu nem ergo pra falar isso, né, mas... Mas, eu senti de falar e vim aqui conversar com vocês. Então, inicia o vídeo. Vamos ver se até a hora de eu ir na academia não tá chovendo, né, porque... Ai, gente. Parece que eu tô ouvindo barulho de chuva. Se estiver chovendo, eu não vou. Pirei, não tem como eu ir. Mas, bora lá que eu vou... Enquanto que não dá hora, eu já vou organizando uns vídeos, né. Otimizando o meu tempo, eu já comi uma batata. Então, eu já comi, já tomei água. E agora é só esperar mesmo pra eu ir na academia, tá bom? Então, bora lá. Então, como vocês podem ver, eu estava aí já na academia, né, meninos. E fazendo o braço. Ai, eu odeio exercício de braço, né. Esse daí também eu não gosto muito, não. Então, tem alguns, né, que eu gosto, mas a maioria não. Então, eu estava fazendo ali, e as caretas são as melhores, né. Porque não sei quem consegue fazer sem fazer careta. Pelo menos eu não consigo. Então, aí, já estava quase no finalzinho dos meus exercícios, né. Que eu estava fazendo. Fiz, eu acho, uns 5, 6 exercícios. Então, aí, gente, todos eles. A gente tem que ter uma concentração, né. Porque, querendo ou não, pra tentar não erar. E mesmo assim, às vezes, a gente peca, né. Mesmo se concentrando, tentando o máximo. Porque, como a gente, né, nós mesmos fiquemos se cuidando, é mais difícil. Se tivesse alguém ali junto, né. Se fossem duas, já ajudava bastante, né. E daí, cada uma, né, cuidava da outra. Uma cuidava da outra, né. Então, tá assim o meu exercício. Em seguida, daí, já fui pra casa. E agora, como tá escurecendo um pouquinho mais tarde. E hoje, eu fui um pouquinho mais cedo pra casa. Então, ainda saí da academia escuro, né. Então, como eu tô indo mais cedo. Eu tô saindo mais cedo da academia. Ainda mais se for no dia de prazo. Então, aí, vocês tão vendo, ó. Como que tava o tempo aí. Como que tava, né. A claridade. Mas, até chegar em casa, já tava bem mais claro. Então, foi aí. Mais um dia vencido, né. Que a gente tem que ir com propósito e cumprir. Ainda cheguei agora. Em casa, seis e quarenta e oito. Ai, eu chego a estar com os braços cansados. Paraguê, sabe. E olhem só. O Apolo me pulou, gente. Quando o velho já tinha me pulado. Ai, Deus. Ainda que hoje não tava tão frio pra ir na academia, né. Mas, agora, começou a vir a inseração. Vou mostrar pra vocês. E daí, eu vou tomar banho. Porque, gente, meu cabelo chega... Se eu tirar a bicola, fica duro. Ai, já tá o óleo. Vou mostrar pra vocês como que tá o clima aqui. Aí, eu vou tomar banho. Arumar meu café, né. E... Eu vou compartilhando com vocês o meu dia. Então, eu espero que vocês gostem. Que vocês fiquem comigo até o final do vídeo. Para estar vendo minha rotina por aqui. Tá bom, que tá o clima aqui. Depois que eu tomei o café, já fui aí secando o cabelo, né. Então, agora que tá mais fresco, eu tô secando ele. E também já fui passando aquele creme que eu falei pra vocês, né. Eu vou tá utilizando ele até que tem. E depois, eu vou tá comprando um da Nivea. Que eu vi que vocês também gostaram bastante, né. Então, que vocês gostam de eu utilizar. Mas aí, né. Fui passando o creme e em seguida, comecei a secar o cabelo. Que fica bem mais bonito, né. Quando a gente seca o secador. Eu, eu, eu所 tailatching. Que fica bem mais bonito. Eu, 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 eu. Eu, eu! Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu. Tchau. Meninas, então, vamos lá. Agora já é 7h42, tá? Então, 7h42. E eu vou começar a trabalhar, vou mostrar pra vocês o que que tá em andamento aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu tô fazendo o squarezinho para uma passadeira. Eu fiz o total de 10 square ontem à noite. Então, aqui tem 10 squarezinhos. E agora eu vou tá passando o verde, tá? E eu acho que vai dar só o tempo de eu passar o verde. Aí, quando eu passar o verde, eu vou arrematar esses dois trilhos de mesa. Que vai ter saído lá de produção pra vocês. Lá no canal de crochê, tá? Então, me acompanhem lá pro canal de crochê. O canal de crochê tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O link ou é só procurar por crochê das dias que vocês vão tá me achando, tá bom? Ô, meu Deus. Cadê a ponta disso? Que vocês vão tá me achando por lá também. A letra. Então, lá eu compartilho com vocês as peças, peso, medida, valor de venda, tudo isso. Compartilho com vocês lá no outro canal. Aqui é mais os bastidores mesmo que eu vim compartilhar com vocês. Então, eu vou só passar o verdinho aqui. Aí, depois que eu acabar de passar o verdinho, o que que eu vou fazer? Eu vou, daí, vou arrematar esses dois trilhos de mesa. Gravava logo de produção e gravava logo de produção dessa outra peça que vai ser uma passadeira, tá? Então, vamos ver o quanto que essa passadeira vai merender hoje. Mas, de manhã, ainda mais que eu fui na academia, né? Então, de manhã eu vou fazer pouco crochê, só vou passar o verde mesmo. E, daí, eu vou fazer os meus outros afazeres. Já organizei o vídeo lá no canal de crochê. Agora, tem que organizar o vídeo no canal de vlog. Aí, depois que eu finalizar esses dois vlogs de produção, eu vou, no caso, finalizar um vlog de produção e começar outro. Eu já vou editar esse vlog de produção ali, do trilho de mesa, pra liberar pra vocês no canal, né? Depois, eu vou organizar também lá, porque, daí, fica melhor, né? Organizando. Aí, eu vou mostrar pra vocês como que tá as coisas. Tô aqui, ó, com o meu, minha xícara de café e meu litro de água. Tá tudo aqui, né? Então, o meu litro de água, na verdade, tem dois litros aqui. E esses dois litros, né? Tipo, até as sete horas, sete e meia da noite, o meu intuito é tomar dois litros de água, tá? O meu intuito é esse. Porque a água, eu notei que, depois que eu comecei a tomar água, eu também fiquei menos cansada, né? Porque dizem que a água, se a gente não toma o corpo, né? Da gente, fica mais cansado. E, realmente, tipo, eu notei que eu tô menos cansada do que eu normalmente fico, né? Então, bora lá. O crochê tá por aqui, vamos ver. Eu acho que até umas 8 e 10 eu fiz aqui passando os verdes, né? Então, vou compartilhar com vocês conforme o que eu for fazendo, tá bom? Os arematos, né? Eu estou fazendo dessa forma agora com o fio de polipropileno. E, meninas, sim, ele é seguro, tá? Só que daí vocês têm que direter. Eu direto só um fio, daí. Direto até formar uma bolinha, assim, grandinha. Aí, eu colo ali entre os pontos, tá? Então, o aromato, eu colo entre os pontos e daí não tem ele desgrudar. E o fio de polipropileno, vocês sabem, quando a gente direte, ele fica aí que nem uma, né? Que nem um plástico diretido. Então, aí, eu faço com que a bolinha fique um pouquinho mais grossa, né? Diretida ali e coloco entre os pontos e vou apalpando, né? Já aperto. Aí, depois que apertar, meninas, se na mesma hora vocês querem cortar, dá de cortar. Porque seca, né, rapidinho. Não é que nem outra cola que, querendo ou não, tem que esperar um tempo ali até tá secando, né? Então, é maravilhoso o fio de polipropileno. Eu acho que fica até mais bonito aí, né, a finalização do trabalho. Então, meninas, então, é ter uma sogra que trata, né, como filha. Porque, olhem só, ela trouxe rabaneta em conserva. Trouxe dois pão, né? Dois pão que ela fez, ela saiu no forno, né? Daí, é pão misturado, ó. Mas tá muito bom os pãos dela, né? Então, ela assa no forno de bar. Eu tenho um vídeo que eu mostrei no canal. Que a gente, né, ela fazendo os pãos, assando. Ela trouxe dois e trouxe aqui uma pizza pra mim, ó. Aí, falta só assar. Então, o almoço eu já tenho. Eu tinha separado carne, comida ali pra tá fazendo, né? Mas eu não vou fazer, então, vamos ter hoje uma pizza, né, caseira que ela fez. Então, fica bem bom. Ela fez esse tempo pra mim. Aí, ela fez pra ela e pra mim, né? Aí, eu congelei. Então, acho que tem umas quinze ali congeladas pequenininho. E ela fez aqui maior que daí eu já vou assar, né? As outras já estão assadas e congeladas. Mas aqui eu vou tá assando. E agora, eu vou ler. E olhem só que hora que é. Dez horas já, meninas. Isso mesmo, dez horas. Então, hoje ficou um pouco mais tarde. Porque daí eu gravei vlog, arimatei, já tirei foto, tudo que eu precisava fazer, sabe? Então, eu vou ficar mais em função aqui dentro da casa hoje também. Não vou ir pra fora, né? Embora que não esteja chovendo e nada. Mas eu vou ficar aqui dentro. Vou mostrar o clima pra vocês. Então, meninas, como que tá o clima por aqui, ó. Tá saindo um solzinho, ó. Então, eu vou... Agora, na verdade, eu vou organizar a casa. Vou ler. Aí eu vou organizar a casa, o porassar. E também eu quero organizar um pouco o ateliê. Porque o ateliê, querendo ou não, tá uma bagunça. Eu quero organizar ele lá. E eu acho que eu vou editar os vídeos, né? Que eu quero tá adiantando alguns vídeos pra... Porque meu celular tá entopetado de vídeo que eu tenho que editar. Então, aí eu até me perco na hora de editar. Então, em seguida, né? Fui aí resolver algumas coisas que estavam pendentes no celular. Que era editar as fotos que eu tinha tirado. Divulgar meu trabalho, né? Porque quem não é visto, não é lembrado. Sim, a gente tem que divulgar. Tá sempre lá nos stories, nos status também. Do WhatsApp, do Facebook, né? E tá divulgando nosso trabalho. Já aproveitei. Fui editar aí o vídeo, tá? Então, o vídeo lá do canal de crochê eu fui editar. Porque um celular tem só os vídeos do canal do crochê. E o outro tem só os vídeos do canal do vlog, né? Então, aí, tava organizando os vídeos pra deixar salvando enquanto eu ia fazer as outras tarefas, né? Porque assim a gente tem que otimizar o nosso tempo. Aí, deixei o celular lá, salvando o vídeo, né? Fui aí começar a organizar a cama, né? Então, fui dobrando as cobertas, organizando a cama. Que eu tento sempre começar pelo quarto e organização. Porque depois que o quarto tá aromado, né? É outro ar. Parece que a casa fica mais aromada. Embora que eu entre muito poucas vezes no quarto durante o dia. Mas é aquela sensação maravilhosa. Aí, eu resolvi tá limpando o meu balcão, tá? Tá organizando o meu balcão. Que fazia muito tempo. Desde que eu coloquei ele ali, eu não organizei mais, né? Então, só tentava manter ali. Mas, querendo ou não, a gente tem que organizar. Tem que ver o que que ia adaptando, né? Para os lugares. O que que fica melhor. O que que fica mais ruim. Então, fui aí tirando a poeira. E depois vim aí passando multiuso, né? Então, querendo ou não, dar outro ar aí para o ateliê, né? Então, vocês vão tá me acompanhando aí. Nessa etapa de limpar o balcão. Então, esse balcão, meninas, eu comprei aqui na minha cidade, tá? Então, eu comprei ele aqui. E eu gosto muito dele, tá? Eu gosto muito dele. Então, quando eu fui comprar, eu pesquisei bem aí os modelos. Qual que ficaria melhor aqui no ateliê. Que me atenderia melhor, né? Como o ateliê já é pequeno. Então, eu queria uma coisa que fosse útil ali, né? Que eu aproveitaria o máximo do balcão. Então, aí tem a impressora, né? Que eu sempre deixo ali em cima. E o que está mudando lá do lugar, como eu não tô utilizando muito, eu vou deixar ela mais um canto, né? Que daí, dessa forma, quando for utilizar, eu puxo a extensão ou troco ela do lugar. Porque ela é bem levezinha. Então, eu fui organizando, deixando por cima do balcão só coisas que eu utilizo mais. Ou coisas ali que é pra eu me lembrar, pra tá produzindo, pra tá eliminando, né? Então, vão poder me acompanhar aí, né? Na organização. Porque querendo ou não, quando tá organizado, né? A gente também se torna mais produtiva. A gente rende mais. Então, ali fui colocando, né? Os barbantes abertos. Porque sim, eu tenho alguns abertos. Mas depois eu consegui aranjar espaço dentro do balcão. Aí eu não tenho mais nenhum material, assim, de cor lisa. Fora, né? Tipo, pegando poeira, alguma coisa assim. Não, estão todos dentro do balcão, fechadinhos. Porque querendo ou não, né? No telhete tem poeira, né? Então, se antes, quando tava exposto, né? Eu sempre embalava novamente na embalagem pra não pegar nenhuma poeira. E agora que tem no balcão, fica muito bom. E eu tento utilizar o mais rápido possível. Também os materiais abertos. Estarem intercalando entre encomenda e pronta entrega. Então, aí meninas, já, né? Organizei em cima, mais ou menos, como que eu queria deixar. E já fui aí, organizando dentro do balcão. Onde que eu guardo meus barbantes. Então, aí vocês podem ver. Eu considero que eu não tenho muito barbante, tá? Abertos. Eu considero que eu não tenho muito barbantes abertos. Que eu já vou tentando eliminar conforme vai sobrando das outras produções, sabe? Quando eu faço uma produção de jogo de cozinha, aí sobra pouco, né? Eu faço um jogo de banheiro, faço uma peça menor. Que eu sei que o material vai dar. Então, pra quem me acompanha no canal de crochê. Se tu não me acompanha lá, venha me acompanhar. Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link. Ou só procurar crochê da Giz, que vocês vão tá vendo os meus trabalhos. Eles estarão me acompanhando por lá. Querendo ou não, né? Por lá, vocês conseguem ver mais ideias aí, né? Ter mais ideias de combinação de cores, modelos. Porque aqui eu compartilho só os batidores. E lá no canal do crochê, que é o foco, né? Que eu compartilho com vocês. Então, ali, eu tava fazendo encaixar bem certinho. Porque eu tenho materiais, né? Cones que tem bastante no cone. Então, e o meu espaço que eu deixei reservado ali para os abalbantes abertos, não é muito grande. Que a intenção é essa. Quanto mais pequeno ser, mais a meta é eliminar os materiais pra caber tudo naquele local. Então, ali, na outra parte, fui, né? Tirando tudo, né? Ali dentro do balcão eu tirei tudo pra fora. E daí eu passei um paninho. E depois coloquei tudo no lugar de volta. Bem ajeitado. Da forma mais eficiente que eu achava que ia ser pra mim. No meu dia a dia, tá? Porque sim, a gente tem que pensar dessa forma. Ver o que que fica melhor, mais fácil. E, né? Ali na hora do apuro, a gente achar melhor. Então, meninas, aí eu fui para o outro lado, que esse lado é mais embalagens, né? Então, é de etiquetas, é de cartãozinho de agradecimento, cartãozinho de visita. Então, é os mimos. Eu tento deixar tudo ali. A embalagem, tudo ali na mão, sabe? De um lado só, para estar me organizando. Mas, gente, tava uma bagunça. Muito bagunçado. E daí eu já mudei do lugar, porque eu vi, né? Que daria de eu otimizar mais o meu tempo na hora de eu embalar. Porque ali, por exemplo, a fita ficava lá atrás, escondida. Aí eu ia pegar ela, às vezes derrubava as outras coisas que tinham na frente. E dessa forma aí, eu já fui organizando para ficar mais otimizado na hora de eu pegar ali para utilizar. Para ver, né? Se fica mais fácil aí na hora de embalar. Então, fui organizando, fui colocando tudo no lugar que eu acho que ficar melhor. Então, depois eu mostro para vocês o resultado que ficou, né? Mas sim, meninas. Ficou muito bom. Gostei bastante. Bastante dessas coisas é estoque que eu tenho também, né? Eu tenho estoque de embalagem. Tenho estoque de fita. Tenho estoque de cheirinho. De etiqueta. De cartãozinho de agradecimento. De também aí, de coisas para papelaria, né? Por exemplo, as folhas de ofício. Também aí, a tinta da impressora. Então, tudo isso é organização, né? Tudo isso a gente se organizar. É a gente ali separar um dinheiro para estar... Ah, não. Está quase faltando. Então, vamos comprar antes de faltar. Porque quando a gente compra, que nem a maioria dessas coisas que eu comprei, foram aí da Shopee. Então, quando a gente compra da Shopee, a gente consegue pôr um valor mais em conta do que da nossa região. Então, se a gente consegue se organizar, a gente consegue estar economizando também. Então, organizei tudo ali e observei que por enquanto não está faltando nada. Então, é o bom também de a gente estar organizando o nosso local que a gente guarda os produtos, né? De embalagens, de cheirinho. Então, esses outros produtos é isso. A gente também se organizar. Olhem só, meninas. Mas, assei aqui. Como a maionese, não tem, né? Então, assei. Enquanto que eu arrumava lá o balcão no ateliê, né? Que estava um caos. Eu deixei assando aqui. Então, já facilitou aí, né? E agora, bora almoçar. E depois eu vou editar um vídeo e voltar para a organização lá no ateliê. Daí não vou conseguir mais mostrar para vocês. Porque daí eu tenho que... Vai ficar salvando o vídeo enquanto eu acabo de organizar. Meninas, ó. 1h51, tá? Então, já separei com os materiais que eu estarei utilizando, ó. Vou estar utilizando essas cores aqui. Que são aqui, ó. O bege. O verde bandeira. Da colchética, né? Esse daqui eu fiz os corzinhos. Que vocês viram. Então, agora tarde eu vou estar fazendo a passadeira, tá? Então, aqui os squares também já arimatei, tá? Hoje eu meio que aproveitei. Já tinha arimatado o trilho. Eu resolvi estar arimatando aqui essa peça também. As florzinhas, né? Porque o que é mais é as florzinhas. Então, aqui essas duas cores eu vou estar fazendo. Aqui, deixei algumas coisas. A água. Os dois trilhos, né? Que eu vou estar guardando. E aqui essas coisinhas eu utilizo. E aqui, ó. Lá eu tenho que organizar ainda. Nem aprendizei. Que é só uma caixa que eu deixo só aqueles plásticos pretos. Que é aí da fábrica crochética. Aí aqui eu organizei o balcão, né? Então, nessa parte eu tirei a impressora daqui. Coloquei ela aqui no canto. Que eu não utilizo muito. Então, aí eu aqui vou deixar o que eu mais utilizo. O caderno. Balança pra desvaziar mesmo a minha mesa aí, né? Mesmo que eu não utilizo ali no fim. Mas aí, na hora de gravar, não precisa ficar tirando tudo. Ó. Aí, a minha fita, a balança, os cadernos, o efeito. Olha isso, ó. Como que tá aqui a janela. Lá tem bregamoto. Mas esse é um pedro bregamoto que não é muito boa, bregamoto. E aqui, meninas, ó. Eu tenho que desmanchar uns tapetes que tá aqui um bom tempo já. E eu não gostei deles. Eu vou desmanchar. E aqui é o tapetão de sobras. E esse outro é o tecido que eu cubro a mesa. E eu quero saber de vocês. Se vocês que me acompanham no canal de crochê, É melhor com esse tecido, assim, de fundo. Ou é melhor, assim, com a cor que é. Que nem, tipo, a mesa, ó. Ela é essa cor, né? E daí eu quero saber de vocês. Se vocês acham melhor com o fundo, assim, mais claro. Ou com a mesa normal. Aí, aqui eu deixei minha impressora. Aí, eu dei uma organizada aqui dentro do meu balcão, ó. Então, meu balcão, ele é assim, né? Ele é decorrer. Porque se fosse com portinha, eu não queria porque tava um espaço, né? E assim, de cor, eu não. Então, aqui, o que que eu tenho? Aqui em cima é só barbante aberto, né? De barbante aberto, eu só tenho isso daqui. E os mesclados. Mas, de cor lisa, só esse daqui. E esses dois que estão aqui embaixo. Aqui embaixo, eu tenho dois. E esses outros aqui, eu acho que deve ter alguns aqui, né? Todos estão aqui, mas não tem... Eu acho que não é muito, assim, aberto, né? Tem bastante cheio. Então, aqui, ó, principalmente. Tem bastante cheio daqui pra cá. O resto, que é pouquinho, tá em cima e do lado ali. Aí, ali embaixo, tem algumas coisas que tem que pagar todo mês. Tem coisas que eu utilizo, que nem tinta de impressora, tem caneta, tem também ali papel pra eu imprimir. Então, aqui, é coisinhas assim que tem, sabe? Aí, tinha o meu suporte que eu usar uma vez. Agora, hoje em dia, eu não uso suporte mais, né? Então, tá assim. Aqui, é só mais coisa, assim, de papelaria, essa parte aqui. E, de barbante, é só daqui pra lá, tá? Então, eu considero que eu não tenho muito material aberto, não. Desse lado, meninas, ó. Desse lado aqui, ficou assim. Ai, melhor coisa ver organizado, né? Então, desse lado ficou assim. Aqui embaixo, tem embalagens, né? Então, embalagens, por um bom tempo ainda, eu vou poder estar utilizando essas. Eu utilizo boca de palhaço. Então, tem aqui as embalagens. Essa vermelha, eu comprei aqui na minha cidade. E essas outras, eu comprei tudo na Shopee. Essa daqui na Shopee, essa. Essa aqui na Shopee. E, os produtos que eu indico da Shopee, eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Pra vocês verem os produtos que eu indico. Aí, aqui tem essa outra também, que é pra envio, ó. Que ela tem aquele plastiquinho. Aí, que tem umas que estavam amassadas, eu deixei ali do lado. Que, às vezes, eu vou ali na sogra, eu vou na mãe e quero pegar uma sacolinha, né? E aí, eu utilizo aquelas ali. E as embalagens grandonas, eu deixei ali também dobrado. E daí, aqui em cima, ó. É mais um pouco de embalagem, tá? Essa parte ficou mais para embalagens e mimos, tá? Porque, realmente, ó. Aqui é a embalagem. Aqui em cima, tem cartãozinho de... Ó, essas caixinhas aqui, meninas. Essas duas aqui, são só embalagem... Só um cartãozinho de agradecimento e cartãozinho de visita, tá? E também tem uns... É, de visita e de agradecimento. Aí, mas aí, como tem bastante, eu deixei na caixinha lá. Aí, aqui é lá um brinde. Lá em cima as figurinhas das já etiquetas, ó. As figurinhas eu coloquei lá. E daí, deixando em cima, só pego e decomando, mexo lá, né? Aí, deixei nessa caixinha. Cartãozinho de agradecimento. E também, meu cartão de visita. Então, eu deixei nessa caixinha aqui. Aqui, eu deixei alguns mimos. Que é o arabicózinho, né? O arabicó. E daí, tem essa tagzinha. Que daí, a gente grampeia e fica assim, ó. Então, esse aqui eu também comprei na Shopee. Ali tem as minhas fitas que eu comprei na Shopee, né? Olhem. Faz muito tempo que eu comprei e só utilizei nem... Só metade de uma, até agora. É, foi perto da metade que eu já utilizei. Lá estão meus cheirinhos. Os cheirinhos também são da já etiqueta. Os atrás é de outro. Porque esse daqui, ó, é da já etiqueta, tá? E esse outro é dessa outra loja aqui, ó. Que eu comprei antes da já etiqueta ter cheirinho também, né? Então, aqui tem meus cheirinhos. As fitas personalizadas. Aqui, algumas peras, agulhas. Esse daqui é um brinde que eu dava. Que é o Ecoped, eu acho que é. Eu acho que é. Mas, eu parei de dar e tá aqui. Só que agora eu vou ter que voltar a dar também. Porque tem novas clientes chegando, né? Então, acho que eu vou voltar a dar esse daqui. Aqui embaixo é a etiqueta. Ó. Tem a etiqueta personalizada. E cadê os agradecimentos. Aqui em cima, a fita das reetiquetas. Lá é uma caixinha que era do... Chá do bebê, né? E tá assim, de lembrança, né? Então, tá assim aqui a minha organização. Essa parte é só a embalagem. Lá embaixo é a papelaria. E em cima é barbante. Então, ficou assim bem mais organizado que tava. Porque a gente tava um caos. Quando eu ia embalar... Meu Deus! Chegou a dar um sufoco de tanta coisa que tinha bagunçada, sabe? Agora, eu tô doida pra eliminar essa caixinha aqui. Que eu quero já tá eliminando ela. O que que tem ali. Mas, aos pouquinhos, a gente vai se organizando. Vai organizando e conseguindo. Então, tá assim, tá? Pra quem gostaria de ver como que é dentro do balcão, até eu tenho que fazer mostrando pra vocês como que é no ateliê todo, né? Como que é o completo do meu ateliê. Mas, em si, né? Tá bem organizado até. Então, agora eu vou dar continuidade aqui no meu crochê. E daí, por meu celular carregar aqui, a bateria tá quase acabando. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, meninas, agora, ó, é 4 horas, tá? Então, eu vou parar aqui um pouquinho pra lanchar, né? Será que eu vim falar com vocês? Eu acho que sim, eu vim, né? Então, ó, vou tá comendo uma mão, que é daqui, né, de casa, então eu vou tá comendo, e gente, eu postei um vídeo, né, lá no canal do crochê, né, falando que a minha rotina tinha mudado, e não sou, credo, teve duas pessoas, né, que foram lá comentar que, ai, que eu tinha desistido do crochê, por isso, gente, sem comentários, sabe? Porque, meu Deus, como que as pessoas são, né, não dá da bola. Pra quem, né, tem vontade de criar um canal, é maravilhoso, assim, canal, né? A gente encontra várias pessoas maravilhosas, e a gente tem que ficar nessas pessoas, e saber de quem a gente é. Porque se você, tipo, ai, às vezes tá com a autoestima baixa, ou às vezes tá, sabe, perdido ali, não sabe o que faz, gente, tem muita pessoa que vai vir julgar, sabe? Vai vir falar porque mudou a rotina, porque diminuiu a produção, porque tá em adaptação, tipo, teve bastante pessoas que vão vir falar, Tu tem que saber ali do teu propósito, do que que tu quer tentar fazer, sabe? Porque o canal, sim, é um trabalho também, né, os canais, no caso, né, os dois canais que eu tenho, eu levo eles como um trabalho, não como um lazer. Então, sim, eu tenho que focar neles também, né? Então, eu mudei a minha rotina, já vou poder, aí, tá focando neles também. Só que eu falei lá no canal do crochê, sobre a produção, né, que diminuiu por conta disso, né? E eu tô numa adaptação, agora não, agora já tô, né, me adaptei. Mas, semana passada, eu ainda tava me adaptando, então, quando a gente tá se adaptando, tem muitas mudanças que a gente tem que fazer ao longo, né, do período. Ai, deu. Mas, é tudo é fase, né, meninas? Então, e quem também falou aquele comentário, nem me acompanha, nem sabe como que é as coisas por aqui, a gente tem que ter firme ali o que que a gente quer. Porque, que nem eu falei, eu não posso nem me comparar comigo há dois meses atrás, que não é o meu intuito, sabe? Eu não tô no mesmo propósito há dois meses atrás, que eu comentei lá no canal do vlog. Não significa que eu abri o mano do crochê, o crochê não dá certo? Não! Tudo isso é por conta do crochê. Que nem os canais têm envolvido o crochê. Se não fosse o crochê, eu não ia ter os canais, entende? Então, cada artesã tem um foco, né? Tipo, o meu foco, no momento, é assim, tá? Conseguindo administrar melhor a minha vida com o meu trabalho, sabe? Então, ou trabalhar em casa é isso, ou trabalhar por conta própria é isso. A gente poder administrar a melhor forma que a gente acha o nosso trabalho. E a minha forma de administrar o meu trabalho nesse momento é assim. É trabalhando dessa forma. É trabalhando com pausas. É me organizando pra ter um horário só pra editar vídeo. É pra ter um horário só pra crochetar. Tipo, é me organizando dessa forma, não apenas só sentando e crochetando o dia inteiro, que daí eu não conseguia editar vídeo, não conseguia trazer vídeo mais elaborado pra vocês. Não conseguia fazer nada, sabe? Em questão fora do crochê. E eu tô nessa nova fase que a gente tem que testar tudo que tá, né? Tudo que a gente quer, a gente tem que testar pra ver se dá certo, né? Aí teve duas meninas que falaram, não sei o que lá. Aí já teve outros que foram defender eu, né? Porque quem me acompanha aqui sabe, né? Quem me acompanha aqui tá me acompanhando na minha trajetória. Não tá lá só no canal do crochê, porque o canal do crochê, ele é mais profissional. Então, ele não tá parado. Todo dia de segunda a sexta-feira tem vídeo. Então, se eu mesmo tivesse abandonado o crochê, eu não ia tá. Eu não ia nem mostrar crochê aqui pra vocês, né? E eu, bem ao contrário, eu mostro bastante do crochê aqui. Que é a minha realidade, né? Eu compartilho com vocês a minha realidade. Ah, eu só vim conversar isso com vocês porque eu fiquei, tipo, sabe? Incrédula. Porque a gente tem que fazer, tem que testar, tem que ver o que dá certo, tem que ver se não dá certo. Ah, vou mudar a estratégia, vou fazer a estratégia diferente. Um produto não tá dando certo, não deu certo pra mim. Por exemplo, puxa saco, não deu certo. Porta toalha, não deu certo pra mim. Eu vou ficar insistindo nisso, gente? Não! Eu vou mudar. E o crochê pra mim dá muito certo. Só que eu tava me sobrecarregando. Por exemplo, eu queria conseguir administrar da outra forma o meu dia. E é o que eu tô conseguindo agora, sabe? Então, quem tá aqui na plataforma tem que ter muito isso na cabeça. Ter muito ali que é o seu propósito. Aqui é mais pessoas, assim, que tomam mais tempo comigo. Acompanhe mais na trajetória e que eu compartilho com vocês a minha realidade, que é o que eu vivo por aqui. De alguma forma, incentiva vocês, também motiva vocês, também gera entretenimento. Vocês se conhecem comigo, né? Então, bora aí lanchar, né? Porque eu falei demais com vocês. Mas só... Só foi aqui um bate-papo rapidinho, né? Já vou comer, já vou voltar pro ateliê de volta. Vamos trabalhar aí, tamo 5 e pouquinho. Daí eu vou tratar os pipi, buscar a brigamota e voltar pro ateliê de volta, tá? Então, daí eu trabalho até umas 7 horas. E aí Olha o insônio que eu mando a chuva Mimim Mimim Tá fazendo o que ali? Agora é 5 e 20 Dia de comida pros pipi Agora vou ir buscar Gormota Essa daqui eu ainda não provei Tem umas bem graúdas Tá fazendo o que ali? Tá fazendo o que ali? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.